Fala família vascaína! Quem diria que o vascaíno iria acordar assim uma quarta-feira? Quem diria uma vitória como outra contra o Perardi? Quem imaginava tudo que ia se desenhar na partida? Acho que nem o mais fanático que o vascaíno imaginava que ia ser dessa maneira. Teve gente que ligou a TV, estava desanimado, tinha desligado a TV já no primeiro tempo e ligou a TV aos 43 minutos do segundo tempo, gol do Vasco. Mas nem a própria pessoa já estava imaginando o que iria acontecer, o Vasco virar no último segundo, aos 50, aos 50 minutos. E mais quem? Alex Teixeira? Qual foi a última virada nesses moldes que aconteceu ontem? Do nosso Vascão, hein família vascaína? Nem eu sei! Nem eu sei! Qual foi a última virada do Vasco nesses moldes que aconteceu ontem, fora de casa, com gol, no último segundo, já aconteceu. Eu sei porque já aconteceu virada nessa maneira, assim, né? No último minuto, aos 49, já aconteceu, já aconteceu várias vezes. Mas eu agora, indo trabalhar, sinceramente, não estou conseguindo me lembrar. Não estou. Estou tão empolgado, assim, não estou conseguindo me lembrar. Mas de uma coisa eu sei. O Vasco vai vencer o novo Horizontino. Vai ser, para o torcedor que mora no Rio, eu sou aqui do Sul do Brasil, final de Copa do Mundo, é comemorar gol de Copa do Mundo, jogar a chope para cima, chope de 500 ml. Vasco faz gol, uma galera lá em São Januário joga chope para cima. Aquilo ali vai ser um festival de chope. Na hora que o Vasco fizer o gol contra o novo Horizontino, indo para cima. E quem dirá quando... Ó, mais um. Tem uma galera indo trabalhar com a camisa do Vasco, que é bruxo, que é no Sul do Brasil. Estou olhando aqui para as ruas. Mais um. Mais um. Indo de bicicleta, a pé, de carro. Acho que tem mais um ali. É, ó, a galera está feliz, a galera acompanhou o jogo ontem. E vamos agora torcer. Dias melhores. Vai sim. Para o Vascão. Vamos torcer. Vamos torcer que vai dar. Valeu, pessoal. Um abração. Vai dar tudo certo. Tchau. Valeu, família vascaína. Tchau. 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 Obrigado.